E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil da Gerais. Gente, olha que assunto gostoso, pautante. No programa de hoje, tatuagem. Por trás de cada uma, né, tem uma história. Mas as chamadas inscrições corporais não são novidade nenhuma. Há relatos que algumas múmias lá no antigo Egito tinham marcas representativas na pele. Agora, vamos aprofundar nesse assunto, no programa, como a sociedade e a psicanálise observam a tatuagem, né? E vem cá, você acha que tatu é arte? Você tem, né? E hoje, hoje é quinta-feira, é dia da minha cozinha, eu estou aqui com o chefe Ricardo Meravilha Crivelli. Acertei, né, chefe? Estou aqui com um jovem chefe que vai... tem muita tatuagem? As pernas fechadas e uma no braço também. Cadê? Está aqui, ó. Vamos mostrar as tatuagens? Nas pernas e aonde mais? E no braço. Como é que começou? Olha, que bacana, que bacana. Mami? É uma homenagem à minha mãe. Ai, que bacana. Um tributo, na verdade. Que bacana. Agora, sempre tem história, por exemplo, das pernas. Tem história? Sim, inclusive, o prato que eu escolhi... Na verdade, eu coloco na pele viagens que eu fiz, pesquisas que eu fiz em lugares diferentes. Então, o prato de hoje, eu resolvi pegar alguns produtos desses lugares que eu também tenho na pele, como referência, para fazer o prato da cozinha de hoje. Que legal. Agora, o prato. Gente, nós estávamos comentando aqui, né? Que está uma delícia, o cheiro está maravilhoso. Me conta, qual prato você vai ensinar para os nossos telespectadores? É um ceviche de pargo. Eu escolhi um peixe de filé baixo, carne branca. Um toque que eu dei é uma batata yacon, que é uma batata típica peruana. Estou servindo com uma guacamole mexicana também, dando continuidade a essa brincadeira das tatuagens com os produtos. E espero que agrade aí. Com certeza. Um pouquinho de pimenta, bastante acidez. Pois é, mas aqui, está achando que agora é agora, não. É no segundo bloco que o Ricardo vai nos ensinar, tá? Daqui a pouquinho é bom que você já pega papel, caneta, tudo direitinho. Se bem que vai depois para o facebook.com.br, Brasil da Gerais. A gente tira uma foto, coloca a receita direitinho, tá? Mas a receita mesmo e a conversa com mais, mais devagar, né? Com o chefe Ricardo Meraviglia Crivelli, italiano. É daqui a pouquinho. Então, se você tem algo a dizer, manda para a gente. Hoje esse assunto já bombou na rede social, gente. Tanto de gente. Hoje, engraçado, né? Quanta gente tem tatuagem. Eu estava até lembrando aqui para os meus convidados, que no último programa que a gente fez, acho que deve ter uns dois anos, eu fiz uma tatuagem linda, uma rosa. Depois vou mostrar. E eu adoro, acho uma delícia. Agora, o que você acha? Quer perguntar, quer comentar? O que você quiser. Os nossos contatos estão todos aí à sua disposição. O telefone é 3269-9000. Tem o e-mail do programa. Está aí, brgerais, arroba, redesminas.tvg.gov.br. Tem o meu blog, está aí. Tem o Twitter e tem o facebook.com.br Brasil da Gerais. Aliás, muita gente participou da promoção que a gente colocou ontem, justamente sobre essa questão da... Não posso falar questão. Sobre tatuagem. Então, entra lá. Visita a nossa página. Vamos fazer amizade, que é muito legal. Então, André, André, você é da Associação Mineira de Tatuagem. Você criou a associação? É, a associação foi criada em 2003, né? Ela foi criada no intuito de estar reciclando, estar ensinando aos mais velhos e estar ensinando aos mais novos também. Porque a evolução da tatuagem foi muito grande nesse período. Tatuagem é um aprendizado cotidiano. Todo dia tem novidade, né? É, todo dia eu aprendo com tatuagem, tá? Agora, você me falou o seguinte, que você tem dois filhos que são tatuadores, que participam de competições. Depois ele vai explicar como é que... Eu não sabia que tinha esse tipo de competição. Mas que você quer deixar pra eles e pros outros tatuadores uma profissão regulamentada. Porque ela não é, né? Não, é só no Brasil que existe esse tipo de conduta, de exigência de material registrado, de tinta, de agulhas, de biqueiras e até máquinas. E registraram todos os produtos e não registraram a profissão. Por quê? É uma coisa mais, como é que se diz, é uma coisa mais elevada. Porque eu acho que necessita de faculdade, necessita de muita coisa. Nós não temos escola aqui, né? Não temos. E os tatuadores, eu, digamos eu, também fui um pouco culpado por um crescimento desordenado. É, vocês falam que é uma profissão, gente, cresceu demais. Porque existiu um preconceito enorme, né? Então eu não gosto de falar disso não, porque é tão batido, né? Hoje eu acho que diminuiu demais, as pessoas todas, e não tem classe social, não tem idade, todo mundo tem tatuagem. Quer dizer, quem gosta, quem não gosta também não tem. Cada um faz, se gosta, né? É claro. Mas assim, cresceu o mercado e parece que vocês não prestaram atenção. E a tatuagem tem 54 anos da tatuagem profissional no Brasil. Apesar disso, ela tem 54 anos. 54 anos? Ela chegou no Porto de Santos pelo dinamarquês Look. Olha, pois é, mas cresceu muito nos últimos anos, né? Desordenado. Aí os tatuadores mais antigos, que deveriam deter esse tipo de assunto, de organizar, de se unir, não fizeram. Por isso houve a necessidade da associação. Logo depois da associação, aí vieram os registros, exigência de tinta, esse negócio que também não tem nada a ver com associação. Porque a gente luta por ser artista, a gente quer ser artista. Tatu é arte? É arte. Agora, as suas tatuas, estou vendo, você tem pelo corpo todo, é isso? Tem bastante, tem bastante. Tem tatu e tem caveira, né? Tem, caveira é a igualdade do universo, né? Ah, é, é. Realmente interessante isso. E o dinheiro é a perdição. O dinheiro é a perdição, isso mesmo. Quer dizer, tatuagem também, ser tatuador, o tatu pode ser um estilo de vida? Também? Sim, pode ser um estilo de vida. O que é? Cultura, estilo de vida, moda? Cultura, estilo, moda, menos moda. É mais cultura e estilo de vida. Porque hoje você vê tatuadores das várias classes, né? Dos vários movimentos culturais, digamos assim. E estilo de vida, porque eu tenho o meu estilo próprio. Eu sou motociclista, eu gosto de andar de moto, eu gosto de liberdade. Tem tudo a ver com a tatuagem. A pessoa, para se ostentar uma tatuagem, ela tem que ser livre, ela tem que ser independente. Querendo ou não, ela tem que ter um certo arbítrio sobre isso aí. Agora, você tem três filhos, né? Tenho três filhos. E aí você tem uma filha que não tem nenhuma tatuagem. Não tem, porque meus filhos só tatuaram depois que fizeram 18 anos. Não deixo. Agora, por exemplo, aqui a gente tem, parece que é uma coisa da Anvisa, um protocolo, que é só depois dos 16 anos, né? É uma portaria 047, ela foi criada em 1999, é expressamente proibido tatuar de menor, exceto com autorização dos pais ou responsáveis legais. Isso, no começo, os estúdios pediam autorização. A associação entrou em conjunto com a assessoria dos advogados e só pode fazer com a presença. Que aí você se exime de qualquer tipo de problema, de falsificação, de documento, essas coisas. Agora, aqui em Belo Horizonte tem mais de 100 estúdios, né? Tem mais de 100 estúdios. Associados, eu tenho mais de 67, não associados, são 90. Todos os cursos de biossegurança, esterilização, anatomia de pele, consenso de autoclave, esse tipo de condutas, esses cursos, são ministrados por profissionais qualificados e eu dou as condições também de quem não é associado estar fazendo esse curso. Ou seja, como é que a gente fica sabendo que um tatuador que você vai procurar, o cara é sério, ou a menina, né? Uma mulher, tem as muitas mulheres, né? Tatuadoras, né? Como é que a gente fica sabendo que é gente boa? Então, a vigilância sanitária, ela trabalha com a pretensão à saúde. Então, se você monta um estúdio de tatuagem e preenche todos os requisitos, alvará de funcionamento, alvará de localização e requer seu alvará sanitário, tiver tudo dentro da norma, ela vai te dar o alvará. Ela não tem como saber se aquele estúdio tem um profissional qualificado. Se ele é um tatuador, não. Pode ser um qualquer que tá ali. Aí entra a associação pra estar procurando saber se o cara realmente é um profissional bom. Aí vai procurar os cursos, procurar se adequar, procurar se informar mais, estudar, fazer workshops e convenções, que a gente vai ter uma convenção agora esse final de semana, que é o grande parâmetro. É o Tatu BH, né? É BH Tatu Convêncio. Depois até a gente vai falar mais e mais dos cuidados também. Mas, Diogo, você já viu muita gente fazendo tatuagem e depois se arrependendo? Acontece. A gente vê muito quando a tatuagem é mal feita, né? Então, o pessoal vem ao nosso estúdio, ah, não gostei da tatuagem, ficou mal feita. Isso, esses cursos, toda essa didática e essa conversa com o pessoal mais antigo é importante pro profissional estar se aperfeiçoando e evitar de correr esses riscos. Pois é, mas e aquele, porque tem gente, eu conheço gente que já colocou assim, vou colocar o nome da minha namorada, vou colocar o nome do meu namorado. O povo esquece, né, Jaqueline, que é psicóloga, que os namoros podem terminar, né? Acontece. E aí, você já viu muito disso? Já, acontece. É, eu, cada tatuador faz de maneira diferente, né? Eu, no caso, eu dou o conselho, esse conselho, mas... Você não entra nessa, não? Não entra nessa, pode acabar. Mas a pessoa quer... Mas a gente não é psicólogo, né? É. No caso. Então, e a tatuagem é pra adulto, no caso, também. Então, a pessoa sabe o que quer colocar na pele. Ela tem que arcar com esse risco também. Isso, porque depois, porque, gente, daqui a pouco eu vou conversar com você, Jaqueline, mas é porque nós gravamos por telefone com o Daniel Gontígio, que é dermatologista, né? E ele fala, gente, presta atenção, porque ele fala justamente dos cuidados que as pessoas devem ter na hora de fazer uma tatuagem. Olha só. Bom, os efeitos que a tatuagem provoca na pele são relacionados à deposição desse pigmento no fundo da pele, que é englobado pelas nossas células e fica permanentemente presente. Não é muito comum, mas podem acontecer, em alguns casos, algumas reações indesejadas. As três principais são reação de corpo estranho. O organismo entende que aquilo ali não é dele e tenta eliminar aquela tinta, provocando pequenas nodulações e vermelhidões na superfície da pele. A tatuagem pode, em alguns casos, gerar uma reação alérgica ao pigmento, e é especialmente mais comum que isso aconteça com a cor vermelha. E a tatuagem pode ser uma porta de entrada para uma infecção da pele. No meu consultório, sim, nós temos muitos pacientes. Eu diria que diariamente, todos os dias, eu recebo pacientes arrependidos e com vontade de remover as suas tatuagens. O processo de remoção de tatuagem não é fácil. Evoluiu muito nos últimos dois anos. Hoje a gente consegue um grau de eficácia bom, na maioria dos casos, mas ainda é um processo, mesmo com todo esse avanço, demorado. As sessões, em média, demoram em torno de um ano para trazer os resultados mais satisfatórios. É, muitas vezes, doloroso, dependendo da região onde está a tatuagem. Dependendo da quantidade de cores, as tatuagens profissionais, muito brilhantes, com componentes organometálicos e que perduram ao longo do tempo, multicoloridas, essas têm especial dificuldade de serem removidas. Ou seja, você gosta, mas pensa direitinho, né? Para não arrepender, porque ele está falando aí. Depois nós vamos falar dessa questão de doenças, dos cuidados, com estúdio que você procura para fazer uma tatuagem. Porque ele estava falando ali, mas você fala que existem. Vocês são muito bem informados, você é muito bem informado, com associação você tem que ser mesmo, né? Então você enumera mais de 250 doenças, inclusive as piores, HIV e hepatite, né? Quer dizer, tem que ter cuidado, tem que ter muita limpeza, o material todo descartável. Hoje você já encontra tudo descartável, agulha, biqueira, tudo descartável. Se não for descartável, você já... Material pérfuro cortante, coleta do lixo residual. Os estúdios hoje, em 2004, 2006, nós fizemos um trabalho junto com a Vigilância Sanitária e a própria Vigilância Sanitária se surpreendeu em chegar nos estúdios e ver como os profissionais já estavam qualificados. Só que ali a gente sentiu ali um... Precisava ainda de um apoio, saber como é que manuseava um autoclave, saber como é que fazia uma limpeza adequada, o armazenamento. E a gente foi fazendo vários cursos sobre isso, entendeu? Com curso de biossegurança, anatomia, reduções de danos. A gente foi informando aos profissionais, entendeu? Foi uma época muito boa da associação, de 2004 a 2010. Foi uma época muito boa. Hoje o trabalho não pode parar. A gente tem que dar continuidade. Continuidade, a conscientização. O costume, às vezes, pelo costume, a pessoa vai deixando de fazer certas coisas que ele tem que tomar consciência que é necessário. Com certeza. Depois nós temos umas imagens de você, Diogo, tatuando. A gente não vai mostrar agora, não. Daqui a pouquinho. Você quer comentar? Não. Eu acho que isso também é o que mostra o que é o bom profissional. É quando o estúdio está com tudo esterilizado e tudo monouso. Isso é fundamental, gente. Isso é um dos primeiros passos para ver que o estúdio é sério. Com certeza. Olha só, a Soraya Monduti Azana falou assim, olha, eu gosto, mas com reservas. Tem uma pequena borboleta atrás da orelha, simples, singela, só uma. Não aprecia o corpo todo tatuado. Agora, pelo que eu vi, o seguinte, dizem que os homens, geralmente eles vão fazer... Vocês não, né, gente? Vocês são da área, vocês trabalham com isso e tal. Mas, geralmente, o homem faz uma tatuagem grande, né? E as mulheres, assim, a gente começa a fazer uma, depois vai lá, faz outra. É, mas tem mudado esse cenário. Hã? Tem mudado esse cenário. Tem mudado? E a mulherada faz a tatuagem grandíssima. Grande, devido à publicidade, devido às artistas. Hoje você vê mulher que faz quase um corpo, uma lateral. Ah, eu no corpo todo, eu também não gosto, não. Inclusive, as mulheres estão tatuando muito mais que os homens, né? É, eu adoro, eu gosto de tatuagem. Mas, agora, eu gosto, assim, não dá nem para aprofundar. Ah, eu gosto porque eu acho bonito, eu gosto de cor, eu acho colorido, eu acho que é uma coisa assim. Por exemplo, eu fiz uma rosa. Vamos mostrar aqui? Deixa eu mostrar a minha rosa. Tá aqui, eu só pus essa camiseta só para poder mostrar. Tá aí, Jaqueline. Deu para ver, gente? Vamos lá. Olha aqui, que linda. Ah, não deu para ver toda. Mas tem um pedacinho, aqui ó, vamos lá, mostra. Olha que linda, gente. Parecendo sutiã também. Mas eu fiz em homenagem à minha mãe. A minha mãe já tinha morrido. Eu tenho uma homenagem à minha mãe também, eu fiz uma flor também. Ela amava a rosa, era a flor que ela mais gostava. E eu falei, ah, é uma homenagem, vai ficar aqui. Uma flor, e eu adoro flor também. E ficou. Você tem tatuagem, Jaqueline? Não, não faria. Faria alguma vez na vida? Não faria. Por que não faria? Eu não tenho interesse. A minha filha tem três tatuagens. Eu procurei um lugar, fui, que ela fez com 15 anos. Fiquei presente. Ah, tatuagem. Ela fez três borboletas, três estrelas, escreveu o nome dela em japonês e quer fazer mais uma. Então, eu não tenho nada contra tatuagem, mas eu não tenho nenhum desejo de fazer. Pois é, agora você fez um trabalho, deixa eu ler aqui, foi uma, foi o quê? Foi um mestrado? Primeiro foi... Não, não, meu mestrado é em outra área. Primeiro foi uma apresentação sobre a questão do corpo e depois foi um artigo. Ah, um artigo sobre inscrições corporais, que até coloquei quando eu abri o programa, copiei você, né? Inscrições corporais, tatuagens, pírcings e escarificações à luz da psicanálise. Escarificações nós não vamos falar no programa, porque uma patologia são os adolescentes que se cortam, né? Agora, pírcings também é mais, hoje a gente está mais na questão da tatuagem. Como que a psicanálise, né, analisa essa questão do nosso desejo de marcar na pele, né? Alguma imagem, um desenho, como é que você vê isso? Olha, Roberta, eu estava conversando com o Diogo, a gente estava esperando lá fora, é importante a gente saber que a psicanálise sempre fala do caso a caso. Então, cada tatuagem tem um sentido para aquele sujeito. Mas a reflexão teórica, ela tende a ser uma reflexão do universal, né? Então, a sua flor tem a ver com a sua mãe, né? Eu perguntei à minha filha, filha, por que você fez tatuagem? Pensa para me responder. Aí ela me respondeu, porque embeleza o corpo, porque eram as coisas que eu estava vivendo naquele momento, então tem uma questão de uma comunicação, né? E ela falou uma coisa que eu achei muito bonita. Mas é uma maneira também de intervir naquilo que não se muda na pele. A cor da pele você não muda, então a tatuagem é uma maneira de intervir, né? Interessante. Interessante a resposta dela. A minha ficou muito colorida, adorei. Ficou linda. Então, a tatuagem, ela oferece... Bem, a tatuagem é muito antiga, como você colocou ali, né? A tatuagem é antes de Cristo, mas é uma sociedade holista, então a tatuagem tem um lugar no grupo. É porque deixou de ser criança para ser adulto, é porque casou. A tatuagem, ela é um código de um grupo. Na nossa cultura, que é uma cultura do narcisismo e do individualismo, a tatuagem é do sujeito, né? Então, ela é uma identidade do sujeito. Uma coisa íntima, né? Isso. De cada um. Exatamente. Ela é uma comunicação que o sujeito está utilizando. É uma linguagem, sim. Uma linguagem, é uma linguagem. E ela, evidentemente, que como comunicação, ela funciona muito bem. Mas uma questão que a gente tem visto é que as pessoas têm também diminuído a capacidade de falar usando a palavra. E aí usa-se, então, esses recursos. Então, tem essa questão também, que aí é uma questão crítica da cultura, não da tatuagem, né? Como que na cultura as pessoas um pouco têm dificuldade de se comunicar com o outro no que diz respeito à sua intimidade. E aí faz uma tatuagem. Aí faz uma tatuagem. É como se ela estivesse resolvendo esse problema dela. Exatamente. 60 e 60 dias. É um estado ali de espírito, de momento, às vezes, pode ser que a pessoa ostente uma tatuagem. Eu tenho tatuagens antigas. Algumas eu até comecei... Você começou a fazer desde quando? Eu tinha 17 anos. Eu estou com 50 anos. Hoje você tem 50. Então, algumas tatuagens, eu estava até comentando com o Diogo, eu tampei. Hoje eu não faço isso. As minhas tatuagens, hoje eu não tapo. Faz parte da minha história. É isso. Faz parte da minha vida. Exatamente. É como se eu fosse uma leitura mesmo. É. Mesmo que seja para mim. É. Quando eu vejo, eu consigo... É o que o chefe de cozinha falou. Você falou, né? A tatuagem dele diz a história dos países, dos locais onde ele já esteve. Exatamente. Então, ela funciona como uma memória. Ela tem esse traço de história e de memória. E nesse caso que você falou dos nomes, quando as pessoas fazem nomes, eu costumo até brincar. Quando me procura, eu queria tampar esse nome. Eu brinco, olha, aqui da sua pele eu tamo, eu tiro e do coração é com você. É. Porque uma coisa que ela fez... Com certeza. Daquele momento. Mas olha só que gracinha. A Elza Luiz Oliveira, mostra aqui para mim, por favor. Ela falou assim, ó, esse aqui é o meu marido. Olha o marido dela, gente. Ela falou assim, quando eu o conheci, estava com medo de ser rejeitada pelo fato de ter tatuagem. Quando ele tirou a camisa, ufa, ufa, morreu. Ele é da minha tribo? Quer dizer, tem essa coisa mesmo ainda? Hoje em dia não. Eu creio que porque todo mundo... É estranho quando você vê alguém que não tem tatuagem hoje. É muito comum. Então eu acho que essa questão de tribo, eu acho que já ficou um pouquinho para trás. A tatuagem passa a ser sua, digamos. É muito pessoal. Eu passo na frente de um espelho, eu nem vejo tatuagem, eu vejo o André ali. Aí quando você fala, você tem tatuagem, quando eu cheguei aqui você se sustou, né? Você fala, ah, aí que eu falo, pô, tem muita tatuagem, será que eu chamo tanta atenção assim? Entendeu? Você mesmo, no seu dia a dia, você não percebe. Ela passa a ser parte do seu corpo. A primeira semana você cuida, você quer ver, é diferente. Olha, depois acabou, é o seu corpo. O pessoal até fala, ah, mas na área esporta eu vou enjoar. Isso é mito, porque com o tempo você esquece até que você tem aqui a tatuagem, vira parte do seu corpo. E as suas têm significado? Olha, geralmente é muito interessante a tatuagem, que geralmente você até faz porque você acha bonito, é como você compra um quadro, né, de um artista que você gosta muito. E isso é bom que esse quadro é ambulante, né? Pronto, você vai, você leva. Ou a tela viva, né? A tela viva, você dorme com ele, acorda. E é interessante, é tão interessante a questão do tatuagem que muitas vezes você descobre porque você tatuou depois. Aconteceu isso com você? Já aconteceu. Em algum momento? Dá um exemplo, conta a história. Olha, tem tatuagem que... Essa aí, vamos mostrar. Essa é uma máquina de tatuagem que eu estou fazendo agora, né? Espera aí, será que dá para os meninos? Aí, deu, 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 vai. Tá pronta. Essa aqui. É uma máscara de samurai, que eu gosto muito da tatuagem oriental. E samurai, para eles, significa o servir. Então, muita gente pensa que é uma máscara feia, né, harmoníaca, mas não tem nada a ver. Samurai simboliza servir. Tem muito a ver comigo também, com o nosso trabalho que a gente faz. Eu acho bonito demais a arte oriental e quis representar isso na minha pele. Tem umas na perna que eu fiz também, uma viagem que eu fiz exterior e quis marcar com algumas folhas de outono que eu estava na época, vivendo naquele momento. E tem uma serpente que eu, na época, não sabia porque eu queria fazer. Agora, gente, eu fico pensando aqui, qual lugar que dói mais e dói menos? Tem alguns pontos que dói mais, mas é muito pessoal a dor também. Dói mais na gente, dói mais de mim. É? É, quando eu faço, dói mais de mim. Pois é, porque essa coisa da dor, Jaqueline, o que que essa nossa relação... Quando eu fiz, eu não senti tanta dor assim, não. É porque você queria. Eu queria. Também coloca um anestésicozinho, o balé? Não, não, a gente não pode trabalhar com nada de anestésico. Então, não lembro. Porque a gente pode até falar, vou passar um negócio assim, a gente passa vaselina, não passa nada. Trabalha com o psicológico da pessoa. Porque se você passa um anestésico, você está injetando, você pode pegar a corrente sanguínea, pode ter uma certa complicação aí. Naquele momento da tatuagem. É, mas... Mas a satisfação é tanta, a pessoa quando quer fazer, que a dor é insignificante. É, no momento é o corpo também. Pois é, mas assim, o que que você fala dessa questão da dor? Essa é complicada, porque como ele falou, satisfação é tanta, né? O Freud escreve sobre o prazer, e depois ele escreve sobre o além do prazer, que é a satisfação tanta. Então, a tatuagem, o ato de tatuar traz um prazer que está além do prazer, que é essa satisfação tanta, que a gente pode chamar de gozo. Então, tem essa questão... Quer dizer, você tem gozo com a dor? Por isso... Não é gozo com a dor. Não, eu sei. E não é o... Entendi. É, tem casos de pessoas que começam a tatuar que passa mal, que a pressão cai. Não é pela dor. Talvez por estar tão ansioso que excedeu as emoções que o cérebro não conseguiu ali sincronizar. Mas aqui, termina esse raciocínio dessa questão da dor, você estava falando do Freud, Lacan também fala sobre essa coisa da tatuagem. O que acontece é que o sujeito humano, ele busca o prazer, mas ele busca o além do prazer. Por exemplo, o além do prazer. Descansar, dormir. O além do prazer é essa sensação de elevação. E talvez a tatuagem pode oferecer isso no dado momento que está sendo feita a tatuagem e depois. Algo que está além daquela realidade empírica, algo que está ultrapassando aquela realidade empírica. Vocês percebem isso? Sim, igual o caso que eu estou te falando, a pessoa fica tão alfórica para se tatuar. Tem casos que a gente teve até que fazer alguns treinamentos sobre isso. Que a pressão baixa, e o mesmo sintoma da pressão baixa é o da pressão alta. Então a pessoa vai ficando mole, 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 pede para parar e passa mal mesmo. Dá aquele segundinho ali, depois volta e tatua. Pode ser esse fator. Geralmente não é questão da dor, né? Não, é. Agora ela está explicando isso aí. Porque a dor, o pessoal tem esse... É um mito também que dói demais e... Não. Não, eu não achei nada. Olha, que eu já depilei... Não é? Quem tem sabe que não é tão doloroso assim. É suportável, é bem suportável. Muito suportável, senão ninguém faria. Eu já depilei e eu acho que depilado é muito mais do que fazer tatuagem. Nossa senhora, com certeza. Depilado... Não é verdade? Sim, senhor. Agora essa... Não tem questão... Continua. Não, tem questão que você já está querendo muito aquilo fazer e você... Não é tão doloroso e você passa por aquilo... É, depois que veio tudo coloridão. Olha só, a mesma Elza Luiz de Oliveira, aquela que eu mostrei a foto do marido, gente, ela falou assim... Ih, às vezes me perguntam, e quando você envelhecer? Ah, é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo faz. Aí eu respondo assim, ó, aí eu respondo assim, e quando eu sei envelhecer e tiver 20 velhos de tatuagem, eu sei sem, você não vai ter como fazer mais não, aí já era. Não pode mais não? Ué, depois de velho... Ué, por quê? Ele não vai querer não. Você já fez tatuagem em homem de 80 anos de idade? Pois é, então, mas aí não vai ter mais o pique, né? Não vai poder fazer mais o trabalho, vai ficar feio na fita, que ele não tem tatuagem, os velhos tudo tem. Ah, mas ele vai fazer recente. O que a gente não fez na época, o que eu estou dizendo é isso, a cobrança também é agora. Você já trabalhou em estúdio na Itália? Já tatuei, gente. Homem de 80 anos? Já, não, eu também faço no estúdio, não é isso, eu disse assim, hoje, eu não estou tão jovem, eu tenho 50. Tá jovem. Quando eu chegar na minha fase dos meus 80, e os velhos da minha época tatuados, nós vamos estar tatuados, aquele que não fez, agora não tem jeito mais, se ele quiser fazer uma tatuagem nova, recente. Ah, entendi. É interessante que a tatuagem não tem idade para se fazer, é uma questão muito de momento também. Tem gente que passa uma vida inteira sem ter vontade de tatuar, e chega, igual esse senhor que eu tatuei, com quase 80 anos de idade, e ele quis tatuar naquele momento. Então, isso é uma coisa, é interessante também, de se pensar que é uma questão de momento também. É, Roberta, que essa coisa do envelhecimento é um outro problema, que é a dificuldade da nossa cultura de lidar com o envelhecimento, como se o envelhecimento fosse um horror. Exatamente. 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 Mas nós vamos pensar isso no segundo bloco, porque nós temos que fazer intervalo, gente, mas é isso mesmo, eu tive vontade de fazer a minha com 55 anos. Então, 55, é, 55 anos. Adorei, tô doida pra fazer mais. Ó, nós temos que fazer intervalo, gente, porque tem horário de partido político, tá? No segundo bloco, aguenta aí, tá? Não nos abandone, porque o chefe Ricardo vai ensinar o ceviche dele, maravilhoso. Vamos falar mais tatuagem, vamos ler mais participação de vocês, tá? Sim, ó. A gente volta daqui a pouquinho. Ah, os contatos estão aí. Entra no facebook.com barra Brasil da Gerais, vamos ver a amizade. Vamos, a gente volta. Tchau, tchau.